Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio Walter e para você que está se preparando para uma entrevista de contratação ou promoção no mercado financeiro vai passar por uma entrevista num banco privado, hoje eu reservei 5 dicas para te ajudar a se dar bem num processo de entrevista. E olha só, na minha jornada no mercado financeiro eu já passei por várias entrevistas já trabalhei em 3 instituições financeiras antes de começar a minha jornada como educador para certificações financeiras e eu posso te falar com propriedade o que acontece no processo de recrutamento e seleção como candidato e também vou te contar um pouquinho sobre o papel do recrutador dentro dessas dicas porque hoje eu estou no papel de recrutador, hoje eu contrato pessoas e eu te falo que é um grande desafio também para o recrutador encontrar a pessoa certa para a posição que ele tem, para a vaga que ele tem em aberto. Então hoje a ideia é te ajudar a fazer com que você entenda melhor o teu papel no processo de entrevista e entenda o que o recrutador está buscando. Se você tiver essa habilidade de conectar quem é você com as necessidades desse recrutador, a tua vida fica muito mais fácil. Porque muitas vezes você está muito bem preparado, mas se você não performar bem na entrevista pode ser que aquela oportunidade fuja das suas mãos. Então vamos lá, primeira dica que eu separei aqui para você conhecer muito bem a posição que você vai disputar a vaga. Então vamos por aqui, é uma vaga de agente comercial é uma vaga de estágio, é uma vaga de trainee, é uma vaga de gerente, é uma vaga de coordenador, enfim. É importante que você vá pesquisar sobre essa vaga. Tem várias vagas no mercado financeiro que várias instituições têm o mesmo perfil de vaga. Se você entrar no Trabalho Conosco, no vagas.com, no LinkedIn e você busca por vagas em aberto em instituições financeiras, você tem como pesquisar os pré-requisitos dessas vagas. E fica muito mais fácil a sua vida quando você entende a linha da busca do recrutador. Porque o pré-requisito de vaga é o mínimo que ele vai buscar para preencher aquela oportunidade. Então isso faz com que você tenha condições de passar para a segunda etapa, que é se conhecer melhor e entender como que você se conecta com aquela oportunidade que está em aberto. Eu falo muito sobre isso, que a entrevista é como se fosse um jogo de Lego. Você vai para a mesa do recrutador, hoje é muito comum que esse processo de entrevista aconteça também de forma online, pelo Skype, pelo Zoom, enfim, independente da forma, você vai com uma pecinha de Lego e o recrutador vem com uma outra pecinha que é a vaga. E a ideia é que essas pecinhas, elas se unam perfeitamente. O que vai mostrar se essas peças são perfeitas uma para outra? O processo como um todo. É uma prova que eventualmente vem a ter, é o que você fala na sua entrevista, é como que você se comporta na sua entrevista. Então, nada mais importante de você entender exatamente o que a vaga busca, o que aquela instituição busca para aquela vaga específica e entender você, como que você se conecta com aquela oportunidade em aberto. Então, essa é a primeira dica. Conhecer a vaga e se conhecer muito bem. Eu separei aqui a segunda dica, que é não se assuste com o ambiente que você vai ser inserido. Da mesma forma que é algo muito novo e diferente para você, isso também é novo para o recrutador. E de uma forma ou de outra, esse processo é um processo que é importante tanto para você quanto para ele. E muitos profissionais acabam esquecendo disso. O processo de recrutamento e seleção é uma troca. Você vem com algo importante, afinal, se você foi recrutado, alguma coisa de importante para aquela vaga, alguma conexão com aquela vaga você tem. Se você não tivesse algum tipo de compatibilidade com aquela vaga, você não tinha passado pela pré-seleção. Então, se você foi selecionado para o processo de entrevista, alguma coisa ali, eles viram que você pode ter que se encaixe no perfil. E para o recrutador, também é algo novo, porque ele não conhece você, ele não sabe quem é você e o papel dele é fazer perguntas que consigam entregar os elementos que ele está buscando. Então, não se assuste com o ambiente, fique confortável, fique tranquilo e entenda que aquele momento é um momento de descoberta para os dois, para você. De entender melhor o que aquela vaga tem de oportunidade para você, qual é o tamanho da oportunidade, como que é aquela organização, o que esperam de você, né? E você mostrar como que você pode contribuir para aquela organização. A terceira dica que eu deixei aqui é que o recrutador, ele vai analisar muito como que você reage às perguntas que ele vai fazer. E eu gosto muito de contar uma dinâmica que eu faço quando a gente tem um processo de recrutamento e seleção em grupo. Quando eu faço o processo de recrutamento e seleção em grupo, eu tenho uma dinâmica que eu gosto muito de fazer, que é a dinâmica do crachá. E aí o lance de como o recrutador está buscando entender o como que você se comporta nessa dinâmica do crachá, a gente pega adesivo, a gente pega caneta, folha sulfite e a gente passa uma missão para dois times. A gente monta dois grupos e cada um desses grupos eles precisam construir um novo crachá da empresa com os materiais, com o subsídio de material que a gente entregou para eles. Só que a gente entrega um rolo de durex, a gente entrega uma caneta e a gente entrega dois papéis, duas folhas de papel. E a gente coloca esses materiais numa mesa e posiciona as equipes longe dessa mesa e solta o tempo. E é interessante quando a gente solta o tempo, o que acontece? A gente percebe que tem gente que sai correndo, gente que derruba os outros no meio do carrinho, gente que passa a mão na mesa e pega todos os materiais e não pensa nos outros. E aí o recrutador ele tem condições de analisar os seus comportamentos durante a dinâmica. Se você teve o senso de liderança, se você liderou o time, se você teve boas ideias, se você foi criativo na construção, se você soube economizar material, porque tem muita gente que às vezes percebe que tinha só um durex e aí fala o seguinte, para a gente ter que grudar o durex, vamos pegar e cortar um monte de durex, acaba desperdiçando material. E hoje o tema de sustentabilidade é um tema muito importante dentro das organizações. Então você vê que um fato simples é um comportamento que está sendo analisado. Olha só, eu coloquei aqui também a questão da organização. Se tem um começo, meio e fim, se você, no fato de liderar a equipe, se você deu ideias de por onde a gente começa, como que a gente faz, se você teve percepção de divisão de funções. Então, numa simples dinâmica, a gente tem condições de analisar vários comportamentos. Tem outras dinâmicas que você passa que você nem percebe, como por exemplo, às vezes você é convidado para ir em loco, fazer uma entrevista e a sala está desorganizada. Você chega lá, a sala está toda bagunçada e o recrutador deixou aquilo de maneira proposital para ver se você tinha a iniciativa de organizar. Se você é alguém que tem iniciativa, não precisa ir lá, ele entra na sala e fala assim, nossa, que sala bagunçada, pedi para arrumarem aqui, não arrumaram. De ver se você teve essa predisposição de falar assim, vamos dar uma organizada aqui. Então, às vezes você está passando por uma dinâmica e não percebe. Então, o seu feeling tem que estar muito aguçado no momento da entrevista, se ela for presencial, se ela for online, porque muitas vezes ele vai lançar alguns questionamentos, vai te causar algumas situações, problemas, para entender qual que é o seu posicionamento, como que você se comporta diante de determinada situação. Falando mais especificamente de mercado financeiro, para você ver a importância que isso tem, no dia a dia, numa agência bancária, você é inserido em situações muito diferentes. Às vezes você pega situações de conflito, que você tem que saber mediar essas situações, um cliente irritado, um cliente preocupado, um cliente numa situação delicada. Então, você tem que ter essa flexibilidade de ir se adaptando a situações diferentes dentro de um mesmo dia. E, às vezes, o recrutador quer ver se você tem essa capacidade de adaptação e lança desafios durante o seu processo de entrevista. Então, fique muito atento que algumas questões, ela não tem uma resposta certa, ela não tem uma melhor resposta. Muitas vezes, ele te lança aquele questionamento mais para ver como que o seu corpo responde, como que você se comporta diante de um desafio. Beleza? Então, essa é a terceira dica, que muitas vezes ele está querendo entender o como que você reage. A quarta dica é sobre o alinhamento profissional que você tem com a missão, com a visão e com os valores daquela organização. Eu falo que, muitas vezes, a oportunidade demora para aparecer. E, quando ela aparece, o profissional, ele deixa uma grande oportunidade, que é a oportunidade de estudar sobre aquela empresa. Não entra no site, não entende qual é a missão, quais são os valores, qual que é a visão de futuro dessa organização. O que ela faz no relacionamento com os clientes, quais são os produtos que ela tem, como que ela se relaciona com os clientes. Não busque entender quais são as propagandas que ela está veiculando na mídia para entender um pouquinho do momento que aquela empresa, que aquela instituição está vivendo. Então, essa pesquisa é interessante para você trazer elementos no momento da entrevista que mostrem para o recrutador que você tem compatibilidade com aquela instituição. Afinal, o recrutador quer saber o como que você vai agregar para aquela empresa, o como que você pode trazer mais resultado para aquela empresa, o como que você soma naquele time. E o lance da compatibilidade com a cultura organizacional é extremamente importante. Então, estude sobre missão, sobre valores, sobre visão, porque hoje a gente vive uma revolução tecnológica dentro do mercado financeiro, a entrada com muita força das fintechs, uma democratização dos produtos de investimento, com uma grande força das corretoras que estão aí levando muitos clientes embora de grandes instituições. E nunca foi tão importante um profissional entrar para jogar um jogo com uma visão alinhada com a visão dessa instituição. Então, é importante no processo de entrevista que você tenha essa capacidade de mostrar esse alinhamento entre você e a empresa. Beleza? Mais uma dica que eu deixei aqui para você. Habilidades comportamentais. Esse é um tema que muita gente negligencia, muita gente não deu importância por muito tempo e hoje os RHs estão valorizando demais. Muitos profissionais, eles deram mais importância em desenvolver habilidades técnicas. Então, um exemplo, buscou uma faculdade, aí fez uma pós-graduação, aí fez um mestrado, depois fez um doutorado, tudo na mesma área, como se fosse uma escadinha, uma sequência. E esse profissional acabou esquecendo das habilidades comportamentais. E quando a gente entra nesse avanço tecnológico que a gente está tendo dentro do mercado, a gente percebe que nunca foi tão importante você profissional mostrar para a organização o como que você pode fazer, você profissional, pode fazer a diferença no relacionamento interpessoal, no relacionamento com o seu cliente. E muitas vezes você faz isso não só com pleno domínio das habilidades técnicas que você tem que ter, como, por exemplo, as habilidades de uma certificação financeira que você tem que ter. Isso é sua obrigação. Ter habilidade técnica nada mais é do que obrigação profissional. Então, se o cargo exige uma certificação financeira, o mínimo que você tem é garantir essa certificação ou garantir as melhores certificações. Se a te cobra habilidades técnicas, por exemplo, de ter um curso superior, de ter uma formação específica, o mínimo que você tem que ter para se ajustar naquela posição é realmente garantir essas habilidades técnicas. Mas além das habilidades técnicas, a gente tem que se preocupar também com as habilidades comportamentais. Então, um exemplo aqui, o lance da inteligência emocional nunca foi tão importante. O Fórum Econômico Mundial, ele elencou as 10 habilidades comportamentais do profissional do futuro. E eu selecionei aqui para te contar, até porque eu acho que é um tema pouco explorado dentro do mercado financeiro, e eu acho que vale a pena. Então, eu selecionei aqui os 10. Presta atenção, se você não está com papel e caneta na mão, sugiro que você pegue e anote as 10 habilidades do profissional do futuro. Então, olha só, primeira habilidade, veja só, tudo habilidade comportamental. Primeira, capacidade de resolução de problemas complexos. Segundo, pensamento crítico. Terceiro, criatividade. Quarto, liderança e gestão de pessoas. E muitas vezes, mesmo fora de um cargo de gestão, você consegue exercitar a sua liderança. Exercitar a sua liderança de uma equipe, de um time, de um grupo de pessoas para um bem em comum. Olha só, quinto, trabalho em equipe. A conexão do lance da liderança, gestão de pessoas, o trabalho em equipe. Sexto, inteligência emocional. Está vendo? Eu falei da inteligência emocional e aparece aqui na listagem das competências do profissional do futuro, elencada pelo Fórum Econômico Mundial. Sétimo, julgamento e capacidade de tomada de decisão. Oitavo, orientação a servir. Coisas que só um ser humano pode fazer. Percebe? Se você não está inclinado a ser um servo do seu cliente, e aqui é o servo no bom sentido da palavra, uma máquina pode te substituir. E a ideia é que você mostre o quanto você pode ser causa naquele relacionamento, naquela relação. Nono, a tua capacidade de negociação. E essa sua capacidade de negociação é a sua capacidade de vender ideias. Décimo, flexibilidade cognitiva. Que é essa sua capacidade de conectar conhecimentos, pensamentos. A importância de você sempre estar estudando, buscar novas formas de conhecimento, buscar conhecimentos que estão até às vezes fora do seu cotidiano, da sua rotina, para você às vezes pegar algo que não tinha nada a ver com a sua profissão e ser criativo ao ponto de conectar essa ideia com o seu universo. Deixa eu voltar aqui, porque eu separei uma dica bônus. Então a gente falou aqui que esse lance de você ter as habilidades comportamentais, desenvolver essas habilidades é muito importante. Se você tem essas habilidades de mostrar isso para o recrutador, saiba que essas 10 estão aí no radar dos RHs. Então se você tem, se você já estudou, se você pesquisa sobre esses assuntos, cara, você está na frente. Se você não pesquisa, é bom pesquisar para que você entregue elementos sobre essas habilidades comportamentais no seu processo de entrevista. E a dica bônus, que eram 5 e eu coloquei 6 aqui, é algo que também está sendo muito valorizado pelos RHs, que é o lance do espírito intraempreendedor, que é você empreender dentro da sua categoria CLT. Então você, como empregado, conseguir despertar esse espírito do empreendedor na sua atividade diária. E aí eu selecionei aqui algumas dessas características do intraempreendedor, que se você trouxer esses elementos num processo de recrutamento e seleção, isso também vai ser algo que vai te ajudar bastante. Muitas vezes você consegue, numa dinâmica, numa pergunta, entregar esses elementos. Então olha só, senso de autorresponsabilidade, senso de equipe, interesse pelos números daquela empresa. Então um exemplo, você que está buscando uma vaga no mercado financeiro, entendeu o quanto que foi de lucro que aquela instituição distribuiu, como é que estão os resultados. Isso você consegue entrando no site de relação com os investidores. Se você é alguém astuto, alguém que gosta de pesquisar, de se aprofundar, entre no site de RI da instituição que você vai passar pelo processo de recrutamento para conhecer mais profundamente os dados dela. Eu nunca vi um profissional que vai ser contratado por um banco entrar no site de RI. Se você fizer isso, você vai ter acesso a informações que vão te colocar muito à frente e vai mostrar que você está antenado e extremamente interessado naquela vaga. Então entre lá no site de relações com os investidores da organização que você está buscando a vaga. Como é que você encontra esse site? Vai lá, dá um Google, escreve assim ó, RI ou relação com investidores e aí você coloca o nome da instituição financeira. Automotivação, de você mostrar que você não precisa de ninguém te motivando para fazer as coisas, você mesmo sabe trazer essa motivação. O que é uma motivação? São motivos para a ação. Então quando te perguntam quais são os seus sonhos, quais são os objetivos, isso tem que estar claro. Você tem que ter essa motivação e mostrar que isso está muito bem claro para você. Ser proativo, o seu senso de inovar, a sua habilidade de expor novas ideias, isso numa dinâmica de grupo pode ser algo que seja exigido de você, de você expor ideias, de você ter a habilidade de se colocar, de fazer as suas ideias serem ouvidas, de defender as suas ideias inclusive. Olha aqui, eu estou com o meu caderninho aqui passando para vocês, né? Eu selecionei uma série de comportamentos que são entendidos, compreendidos como espírito intraempreendedor. Coloquei aqui ó, não ter medo de errar. Esse daqui é um tema também muito importante. Você, quando você inova, você precisa estar inclinado a correr risco. Inovar nada mais é do que estar predisposto a correr risco, porque nem sempre vai dar certo, às vezes você vai errar e está tudo bem. O importante não é o erro, mas é você aprender o que não deu certo para não errar de novo, né? E isso te dá oportunidade de inovação. A habilidade de vender as suas ideias, liderança, ousadia e a tua capacidade de planejamento e execução. Porque o empreendedor, né? Quando a gente traz esse comportamento para dentro de uma instituição e aí você vira um intraempreendedor, não é só você planejar, mas é você ter a capacidade de execução, porque a execução é que traz os resultados. Beleza? Cara, que vídeo, hein? Então, espero que as dicas que eu vim dando aqui te ajudem efetivamente a conquistar a sua vaga. Eu sempre falo que tem muita gente que vem buscando uma sacada, que vem buscando uma frase de impacto, que vem buscando algo inovador que vai fazer com que você seja selecionado. Mas hoje o mercado, ele não quer uma frase de impacto, ele não quer uma situação específica que fala assim, uau, esse é o cara. Nada mais é de você ser alguém tão competente, né? Então, acho que a oportunidade está aí. Você ser tão competente, ter se desenvolvido tanto, merecer tanto essa vaga que você pode ser você na entrevista. Que você não precisa criar um novo eu. Você se preparou tanto para a vaga, né? Cuidou tanto desse seu background, que é o que antecede a uma mesa de reunião, que quando a vaga surge, é algo um tanto quanto natural você ser aproveitado. E esse é o preço que a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar, que é o preço da preparação antes da vaga aparecer. Então, se você tem que desenvolver as suas habilidades comportamentais, então você tem que ir atrás de curso, tem um monte de curso gratuito aí que você consegue fazer, várias empresas que oferecem, os próprios bancos oferecem cursos gratuitos com certificado. Então, vai lá, Bradesco, Santander, tem um monte de curso gratuito. A Ambima, que é a entidade, que é a associação aí das entidades de mercado financeiro, pode te ajudar também com cursos gratuitos, com certificado, que podem agregar no seu currículo. Você cuidar das suas certificações, isso é um ponto muito importante. Então, assim, é você realmente dar valor ao seu sonho, cuidar do seu sonho, entender que não vai cair no seu colo, não vai cair do céu. Ninguém vai olhar para você e falar assim, ah, coitadinho, ele é tão bonzinho, né? Vamos lá dar uma oportunidade para esse cara de sorte. Não tem dessa. Tem preparação, tem pagar o preço, né? Para você conquistar a sua oportunidade no mercado financeiro. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que de fato seja um diferencial na sua jornada, que você conquiste sua vaga. Se der certo, depois volta aqui, me conta nos comentários. Se algo que eu entreguei aqui foi útil também, por favor, me conte o que isso foi útil para você. E é isso. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreve aí no canal e a gente se vê num próximo conteúdo. Um grande abraço do professor Antônio Walter.